Tudo bom? Bom, vamos lá então. Continuando aqui com o texto. Leiturinha com Costa Moraes. A valorização do espaço. A valorização do espaço. Vamos ver aqui a geografia moderna. Que agora tem alguns séculos. Vamos pensar aqui em século 18. 18, 19, 20. Então, essa geografia vai ficar morto de novo. É... Ela desenvolveu os basicamente que tem parecidas perigosas. Mesmo não tendo essa orientação. Essa orientação metodológica. Por Deus. Tá? E apesar dos reiterados apelos institucionais que aparecem em sua história, é o positivismo que domina a evolução da pesquisa geográfica. no século 20. O ponto de inflexão dessa geografia é assim. A crítica positivista. É essa aqui. que é o primeiro domínio também. É uma dor. Esse é uma dor. Tá? Então, esse tipo... Essa ciência acompanha o movimento geral da realidade e do conhecimento que vem abalar a dominância desse método no trabalho científico. Certo? No trabalho científico. Deve-se mencionar que a geografia é retardatada nesse processo de evidenciar por outras ciências como a física e a sociologia. A renovação da ciência geográfica aparece hoje como um rompimento com o positivismo clássico ou empírico. É um rompimento com o positivismo clássico ou empírico. E a crise da geografia tradicional é um capítulo tardio do ocaso do pensamento positivista. E o movimento de renovação da ciência geográfica não pode poder viver só da crítica às formulações tradicionais. Nenhuma ciência substitutiva-se apenas pela negação. Correto? A geografia positivista, na verdade, conheceu contestações vindas do próprio campo dos geógrafos no decorrer de sua história. Eram, porém, críticas esporádicas emitidas por figuras discrepantes como Elisa Reclusse ou Jean Dresche. Tais críticas, contudo, não tiveram força para criar um caminho alternativo nessa ciência. As grandes polêmicas geográficas registraram-se em embates internos ao positivismo em situação. Por exemplo, do debate entre possibilistas e deterministas. É somente a partir da década de 50 que começa a surgir uma crítica mais errada às postulações tradicionais. Num processo gradativo de contestação que tem o seu ápice nos anos 70 com a chamada crise da geografia aceita pelos autores das mais diferentes orientações. ... ... ... ... ... ... ... ... ...